E no final de semana vai ser realizada mais uma edição do Bazar São Domingos. O espaço estará repleto de peças de roupas a partir de R$ 10. Quem traz agora detalhes do que as pessoas vão poder comprar por lá é o repórter Alain Garcia, que explica inclusive o objetivo desse bazar. Alain. Oi, Beatriz. Olha, aqui tem peças para todos os gostos. Tem para homens, mulheres, são peças a partir de R$ 10. Uma roupa para você ter aquele dia a dia e trabalhar. Tem roupa também para dar um passeio, uma roupa mais básica. Mas tem também, a gente vai para esse outro, o Bazar está mostrando essas peças do dia a dia, que a gente utiliza em casa, pode utilizar para sair, para um almoço em família. Tem uns objetos de decoração, tem a parte da criançada. E aqui dentro, nesse outro setor, tem as roupas mais, para você sair, mais sociais. Está aqui, olha, para a mulherada. Tem, tem para os homens, está aqui também. Então, o Vasco vai dar um pulinho aqui para mostrar os blazers. Tem gravatas, tem as camisas sociais. Tem uns vestidos também ali, uns vestidos longos, para o pessoal curtir mais à noite. Então, tem todas essas peças. E atrás de você, Vasco, tem os sapatos. Tem sandálias também. Ou seja, tem para todos os gostos, né? Tem também aqui tudo o que você pensar para as mulheres que gostam de utilizar esses adereços. Tem os brincos, os colares, 10 reais, 18, tem de 20. Enfim, tem de todo o preço. Mas por que a gente está aqui? Domingo vai abrir o Bazar e é uma missão mais que especial. Isso mesmo. O Bazar, o Lá São Domingos, está num momento difícil de doação. Por isso que vocês estão nesse trabalho mais ainda, né? Boa noite. Boa noite, Alain. É sempre um prazer receber a TV Pajussaga aqui no nosso Bazar. E como você bem disse, esse ano, por uma série de fatores econômicos no país, e em Alagoas não é diferente, as contribuições de doação em dinheiro para a instituição Lá São Domingos caíram pouco. A Receita já não está contento. E a doação que vocês fazem, vocês telespectadores fazem para o Bazar Lá Fraterno de roupas, calçados e brinquedos, a gente reverte esse valor vendido, a gente reverte para a instituição Lá São Domingos, para que possa custear as despesas administrativas. E de onde vêm essas roupas? Nossa senhora, eu também queria saber. Essas roupas vêm da sociedade alagoana, da sociedade de Maceió, pela credibilidade da instituição Lá São Domingos, são 105 anos de história. Então, quando se fala em Lá São Domingos, dispensa a apresentação pela missão nobre de educação às crianças e adolescentes do entorno. E as pessoas colaboram, Alain. Esse trabalho que vocês fazem é de grande importância para a gente, porque sensibiliza. Pesquisa mostra, não sei se você sabe disso, que 70% do que nós temos no nosso armário a gente não usa. E a gente está numa era também da sustentabilidade, evitar desperdício. E quando vocês fazem uma reportagem como essa, logicamente que dói na consciência você rever seu armário e diz eu sei para onde eu vou doar, que vai ter um destino correto. A gente está falando de roupas, de adereços, decoração, tem também material de cozinha, mas tem brinquedos, né? Ou seja, a turma que tem criança em casa, que tem aquele brinquedo enchendo um quarto, dois quartos, também pode trazer para cá. Exatamente, porque a criança cresce muito rápido e já não tem mais tanta atração por um brinquedo numa faixa etária A, B ou C. Eu tenho netos em casa e eu sei como é. Então, traga seu brinquedo para cá, porque a rotatividade é muito grande. De terça a sexta, mas todo um final de semana no mês vocês funcionam, né? Esse agora domingo? Exatamente, nós abrimos na semana, de terça a sexta, das nove às dezoito, sem fechar para o almoço. E nesse domingo especificamente, dia cinco de maio, nós abriguemos para atender aqueles clientes que não têm tempo de virem durante a semana porque trabalham, outras atividades, enfim. Então, uma vez por mês, nós abrimos no final de semana. E agora em maio será nesse domingo, Beatriz, das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Hoje, dia do trabalho, feriado, não abre. Ela está aqui por conta dessa causa nobre. Rosé Hilda, muito obrigado. Sucesso pelo teu trabalho aqui no LAR. Nós que agradecemos a sensibilidade de vocês, que são sempre muitos de negócios para o LAR, são domingos. É o nosso papel também. Valeu, obrigado. Beatriz, eu volto com você. Muito obrigada, Alain. Rosé Hilda, a gente espera que as pessoas visitem o bazar e que aproveitem os preços desses produtos que a gente viu aqui. Tem muita qualidade, ainda tem muito tempo de uso. Então, aproveitem. São preços muito acessíveis para você levar para a sua casa, economizar e ainda ajudar ao LAR São Domingos. Então, vamos lá. Obrigado.